A pretinha é a pretinha, a pretinha do grau Ela é, ela é a pretinha do grau Os cachorros chegam, tremem quando ela aparece Quando os cachorros latem na cara dela Ela vai lá e desce, os cachorro na porrada A pretinha do grau A pretinha do grau A pretinha do grau É pretinha do grau Pretinha do grau